A gente começa o Jornal Cultura de hoje falando sobre o pedágio na BR-163 próximo a Trairão, que já começa a valer a partir do dia 8 de maio para veículos pesados como caminhões e carretas. O valor dessa cobrança será de R$ 36,60 por eixo para veículos como caminhões e carretas. Carros pequenos, motos e ônibus não vão precisar pagar o pedágio.